Maria Eduarda, Duda, Eduard, Dudu, bem-vindos à maturidade. Que a celebração deste amor seja para cada um que aqui hoje se encontra especialmente convidada e convidado um momento verdadeiramente único para mergulhar em seu afeto e reordenar esse afeto à luz daquilo que lhe é verdadeiramente sagrado e inalienável. Não poderia começar esse voto sem antes agradecer a Deus. Sou grato a tudo que Ele fez e faz em minha vida. E você, Duda, é sem dúvida a melhor delas. Foi Deus que fez nossas vidas se cruzarem e se completarem. E por causa disso, a força que nos une é maior do que qualquer outra coisa aqui na Terra. Some people want it all, but I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want time and brings Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you Pois nós desejamos simplesmente o essencial que nos arma de toda força e coragem nos momentos mais difíceis. Que nos encha de gratidão por cada simples ou grande coisa que aconteça. Desejamos a vocês algo fundamental, a jornada que segue diferente a partir desse dia. Desejo a presença de Deus sempre, sempre. Você, Dudu, Jesus e Duda. No meio, Ele, sempre Ele. Em cada e em todo momento que estará por vir. Diz o poeta que enorme, enorme é o mundo no qual vocês dois se conheceram e se amaram. Enorme é esse mundo e hoje cabe aqui nessa janela. Sobre serras, montanhas. Sobre o mar. E o mar, enorme, enorme é o mar. E cabe no ato e na experiência de amar. E o amor? É gigante esse amor e cabe no breve espaço e tempo de beijar. o beijo do amor. Aproveitar aí a noite, comemorar. Nós estamos muito felizes. E é isso. Um beijo no coração de todos. E aqui é galo. 3, 2, 1, go!